E aí pessoal, vamos fazer esse mapa aqui, o Andrews Air Force Base E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos destruir, vamos destruir Ok Vamos destruir, vamos destruir Destruir Units under attack Get him! Now, now! Units lost Hit it! Quick Hit and run Now, now! Commander, reinforcements are incoming Moving No construction options Dreaming What? Better ball Let's go on a raid Cough 1.600 1.600 Radar, já tem Tropa Construção Continua Ai, caraca, por que não dá? Vamos, maldição. Ô, droga. Aqui vai ser o Hallie Point. Aqui também vai ser o Hallie Point. Tá? Lá, não vai ser o Hallie. Trabalhão, construção, complete. Vamos, 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 vamos. Coen units sited. Vamos, 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 vamos. Vá, não vai ser o Hallie. Vamos, 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 vamos. A direita제. Eu tenho as armas. O que? Eu tenho as armas. Todos estão atrapados né?! Falei. O que é isso? O upgrade é completo. Vamos encher aqui de... Disrupt their power source situated above the cliff to disable the defences. Advise using the glidability of the shadow. Commander, the shadows have arrived to help with the defences. Unit under attack. Unit's lost. The shadows can glide in and take out those defences, Commander. Got the rockets. Let's go, 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 let's go. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?